Neste V, meu é Hitor. Saca algo mano. Começa. Tem amigo, mas tem gente falso. Ah, tem gente falso, vou decortar minha zona. Saca, mano. Eu digo que o bairro é eco, mas não é eco, não tá. Ensina-me essa mão. É. Me gusta de correndo, é muita custa da emissão. É desconfiança vira grande, ora é mate padeco. Pensei, me tá hodem, lage glock, pap, eu vou. Mi podei com ele, sei, eu pleuro fucking hodem tu. Si vou pensar dentro de vega macho, abo canastit. Si vou pensar em canabras, macho, bot de jersey slip. Mi tipo, podrai-me só. Ami, com mim roli, snitch. Idemi, sai-me, ting um bitch, conti medien de clip. Assim na minha rol, assim na minha rol. Pegue bat de gripe macho, tami só da chocke-smoke. Macho, bunga, ufa cool. Abo, cubo, whisky coke. Ami, sinta, queda cool. Pero no coke sem minha pistola. Ei, não dá-me tudo, pero mi tipo da emissão. Pero a pirra, o destino, pensei, costa só só. Lá, venanta, todo é ornauá, que é stupidá. Vota, compro, devo aqui com vida que da emissão. Ei, Deus, nada, rei, ornauá, vou progressar. Vota, compro, devo aqui com vida que da emissão. Ei, não dá-me tudo, mas não dá-me tudo, mas não dá-me tudo. Vota, compro, devo aqui com vida que da emissão. Eu meto, me ti dico, me ti sale e corona. Vota, compro, devo aqui com vida que da emissão. Bolsonaro tá liberando, Bolsonaro tá maligado. Vota, compro, devo aqui com vida que da emissão. Não vim pretender dita som de perlou. Pá dilante de justicia, bosta tuta, baixa bom. Asi polis dança bom, vira, ia vender, blá, blá. E mate, papi, a roupa do computador vira flow. Usamos o direito e me roubo, queda quieto. Na porra, se nada macho, ormo queda de silencio. Não baixa bom segredo, pavo, arranha o roupa em tempo. Fuck tu, marido, puta, gana, raci, rindo. E sapo, ieri, medo, empobri, patrarte, herro. Ei, api, ibo, celo, na época de bolena será smul. Vou não arranhar, vou dar problema. Código prometa, tu pergunta a ti pra nega, 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 que é 60. Pero já vem me sanada. Nossa, não acaba, manda, me selva, cabra. Trave, não tá doble, ou não é a costuridade. Vota, compro, devo aqui com vida que da emissão. É haters, não tá rei, ou não há, vou conversar. Vota, compro, devo aqui com vida que da emissão. Eles acham nada puta, pero nada não não sabe. Vota, compro, devo aqui com vida que da emissão. É wet, me dedico, me dedico, me dedico na corona. Vota, compro, devo aqui com vida que da emissão. Vota, compro, devo aqui com vida que da emissão. Vota, compro, devo aqui com vida que da emissão. Vota, compro, devo aqui com vida que da emissão. Vota, compro, devo aqui com vida que da emissão. Vota, compro, devo aqui com vida que da emissão. Duhumang É Rabia